A Arábia Saudita anunciou o fim dos bombardeamentos aéreos no Iêmen ao final de 26 dias da operação contra as milícias xiitas. Riad considera ter cumprido os objetivos militares da missão e que agora é tempo de relançar o processo diplomático e de reconstrução do país, mas sem ainda abandonar as armas. O anúncio saudita coincide com informações de que as milícias xiitas teriam chegado a um acordo mediado pelo Irã para iniciar discussões com vista a um cessar-fogo. Os nossos objetivos militares foram alcançados e vamos tentar agora obter uma solução política cujos objetivos são a proteção do poder legítimo do Iêmen, a dissuasão dos ataques das milícias e prevenir que os ataques das milícias não atingem os países vizinhos, afirmou o porta-voz da coligação militar árabe. Horas antes, Riad tinha anunciado a mobilização da Guarda Nacional para uma eventual intervenção terrestre, o provável segundo capítulo da ofensiva. O fim dos ataques aéreos ocorre depois de mais de 40 civis terem sido mortos nos raids as últimas 48 horas na capital e no centro e sul do país. Em paralelo, a cidade de Taíze parecia estar esta terça-feira longe de qualquer solução pacífica, com o reacender dos combates entre os campos rivais na cidade ocupada pelos UTIs. O Irã, que é acusado de apoiar as milícias, saudou já a decisão de Riad de pôr fim aos bombardeamentos, que Arão mantém desde há vários dias nove navios de guerra estacionados ao largo do Iêmen, vigiados de perto por outros nove navios norte-americanos. O Irã, que é acusado de Riad de pôr fim aos bombardeamentos,